Assim como o vereador Costa falou que tem muito respeito por mim, e eu também luto um grande respeito por nossa excelência, e pelo vereador Raul também, e pela oposição, e eu digo permanentemente aqui nesta casa, que aqui tem uma oposição competente, uma oposição capaz. Mas não é por isso que nós vamos querer fazer daqui um lugar onde o entendimento seja unânime e tudo. Já nesse mesmo temos aqui um ato junto com a oposição, que nós derrubamos perto daqui que o fato está com nesta cidade. Pelo menos 35 anos, um funcionário desta casa disse que nunca tinha vindo uma dessas. Agora, nessa matéria específica de hoje, de interneção na saúde, eu sou contra o caminho. E tem um direito de ser contra, e nem por isso eu preciso ser compariado. Porque eu estou me colocando claramente, como na matéria, é aquele que o povo não se escondeu na multidão, para se pronunciar. Eu me pronuncio, eu olho no olho, sou contra o caminho. Eu entendo que nós temos outros caminhos para a solução de problemas, para minimizar o problema. Está certo? Quanto os caminhos? Então, qual o caminho? Dia 3 de outubro de 2013, e eu quero refazer, aquele meio de desviamento, eu estou levando para essa casa, prevendo esse problema, pede o funcionário do Carlos. Na conferência municipal de enfrentamento de políticas sobre drogas, está contemplado no documento final, a reabertura dos CAPS. Acho que isso são ações positivas que contribuem. E eu estou falando e estou contribuindo. Não estou dizendo que o CAPS tem que ficar fechado, não existe problema ambiental, não é disso. A gente reconhece e está procurando ajudar. Agora, esse caminho de pré-emissão, eu sou curta, porque eu acho que esse caminho não é para esse momento agora. O caminho, provavelmente, agora, é outro. Totalmente diferente. Existe um requerimento aprovado nesta casa, do secretário de saúde aprovado. Não tem um requerimento aprovado? Não tem um requerimento, mas tem um erro grave na produção do processo. O vereador Magal estava presente no plenário, mas não estava presidindo a sessão. Quando foi feito o requerimento, eu comecei com o vereador Magal, nesse sentido de que eu queria retornar o requerimento, porque isso ia provocar o erro de omissão do processo. Perfeitamente. Então, o que acontece é, se o atletismo vai ser aprovado, era o momento do secretário de saúde nesta casa e se adequar. Então, eu vi esse recurso aqui para o CAPS. Por que não está sendo aplicado esse recurso? O que é que está acontecendo? Eu acho que isso é esse extremo grande negócio. Está certo agora? Você fazer intervenção na saúde, parar, não é eu, senhor Conte, porque eu acho que não cabe ainda, neste momento, essa ação. O pessoal, o vereador Rafael. Boa noite. Relembrar o fato que aconteceu aqui na semana passada, foi um dos vereadores, uma lista, para que os interessantes assinassem o pedido ao prefeito, para que o prefeito boasse R$ 100 mil a um time do bom bom. Eu fui nos vereadores que assinou. E aí eu pluguei no Facebook esse documento com a minha assinatura. Algumas pessoas, certamente revoltadas, só que infelizmente não tinham informação precisa, me bombardearam, dizendo que é um absurdo. O prefeito, possivelmente, está dando R$ 100 mil ao bom bom, enquanto a saúde está no jeito que está. Realmente, a saúde não anda bem, concorda o vereador bonito. Não é esse, esse, é esse, é esse, é o que está em questão. Só que existe uma verba carimada. Como está acontecendo, não vai acontecer uma festa, não vai estar dinheiro nem da saúde. Não pode mexer no dinheiro da saúde, o dinheiro da saúde tem que ser usado para a saúde. Agora, se deixasse de usar o dinheiro da saúde para fazer festa, para fazer São João, para fazer Carnaval, eu também seria contra. Eu quero deixar claro, justamente porque as pessoas, pô, Rafael, você defende o futebol e está deixando a saúde aí de descoberta. E agora está pegando uma festa e está deixando a saúde em descoberta. São dois dinheiros. Um dinheiro não pode ser misturado com o outro. O da saúde é da saúde, da educação é da educação. São velas carimbadas. Senhor presidente, demais vereadores, ansiedade aqui presente. Senhor presidente, eu estou muito preocupado, porque tem um grupo que se mobilizou aqui presente, e a maioria não. Eles não saíram, e eu fico triste com isso, porque veio de se mobilizar, veio essa situação muito tempo e tal, veio para a gente pedir apoio nessa casa e saíram sem solução. Aparentemente, a gente não deu nenhum encaminhamento para que a gente pudesse estar ajudando essa turma. Até me inscreveram, fizem condições, e a gente está perdendo muito tempo com um requerimento importante, porque é só colocar a discussão, quem não vota, quem vota, faz voto. Vota. Quem vota contra, vota contra, o vereador Código já disse, e independente do resultado, vai fazer os encaminhamentos. Eu assino, independente do resultado aqui, tranquilamente o vereador Valor em Código. Então, é natural no processo de falamento. Quem é contra, é contra. Quem é a favor, é a favor. E a gente segue os encaminhamentos, sai do sábado da Câmara, porque eu vi aqui o plenário do Guadalho, o grupo que se mobilizou, uma série de coisas, e saiu daqui, acho que saiu o pinho, e foi a entrada. Vamos lá para casa, para ver se a gente consegue apoio dos vereadores, para ver se a gente faz um encaminhamento, para ver que as pessoas não morram mais, com esse problema. E saiu daqui triste, se a gente é aqui, não está funcionando, não vão sair, eu quero que estão aqui, espero que todos vão falar, para chegar a minha hora, e ele termina esse momento, por conta disso. Então, vamos ver se a gente dá um encaminhamento, para que as pessoas que estão aqui, eu queria que veio aqui, foi positiva essa vida desde aqui, eu tenho certeza que a saúde, todos nós queremos que melhor, está ruim no Brasil, pode ser melhor, mas em Liel, não tem uma cidade que vai ficar em Liel não. Então, eu peço a todos, para que a gente possa fazer uma política de trabalho, para com essas ofensas pessoais, que inclusive, às vezes eu atendo o presidente, tem que dar, cada pedra, cada pedra, tem sua posição, tem que ser eleito, tem que ser um sistema, tem que ser um papel, 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 enfim, serve o nosso caminho. Obrigado por você. Obrigado pelas palavras. Eu também concordo, mas eu tenho que garantir, as inscrições e discussões. E aí, Maradona Ciro. Pede o favor, Maradona Ciro. Senhor Presidente, Comunicado Prefeito. Senhor Presidente, eu quero dizer aqui, a todos os presentes, da nossa preocupação, a preocupação do Partido Solidariedade, do Tocante, a saúde pública, da cidade de Elcio, dizer que, essa questão, da saúde em Elcio em si, nos chama a atenção cotidianamente, tem sido um tema, de discussões constantes, junto ao ver, e dizer que, o prefeito da saúde em Elcio, que foi eleito para resolver, para trabalhar, objetivando a solução, dos problemas de todas as naturezas, e quem tem que trabalhar para resolver, é o prefeito da nossa cidade. Obviamente, com o apoio da Câmara, que ele tem tido, nós temos, assim, sido enfáticos, nas discussões, e eu quero declarar aqui, a todos, que não é um problema, do povo de Leos, tão somente, é um problema meu, um problema nosso, também, desta casa, independente de situação e oposição. Tratando-se da questão da vinda do secretário, falando friamente, sem paixão, olhando o lado da razão, é essencial e indispensável, que essa casa ouça o secretário de saúde.